Ficaram sabendo que tem um canal me copiando? É Games Edu GE Não dá nada me copiando, mano Baixando vídeo meu, reenviando Ganhando em cima de mim É o seguinte, ó Eu vim aqui no e-mail, ó Youtube Olha o que ele falou Olha lá, olha lá Olá Games Edu Agradecemos sua notificação O conteúdo foi removido Olha aqui, galera Se liga nisso Olha isso Ó Isso tudo É vídeo que ele me roubou Que eu derrubei É o seguinte Vídeo dele aqui Que ele roubou Vídeo meu original Quer ver? Eu apertei aqui Opa, ó Mas cadê o vídeo dele? Eita, mano Derrubaram Tá do carro Ô, galera Nossa, peraí Quem que foi o maldoso O cara que derrubou? Parqueiro, olha Nossa, véi Derrubaram o vídeo Meu, fui numa balada esses tempos Uns dois meses atrás Aí, beleza Eu fiquei com uma menina lá Daí eu saí com ela Da balada Não sei o que E aí Agora Depois de um mês e meio Dois meses Ela falou que tava se sentindo mal E que Que ela fez o teste Que ela tava grave Nossa Quando você ligou e falou que você foi pro rolê Que pegou uma menina Eu falei Não, não é possível Eles não pegam a menina, mano Eles jogam Minecraft Nossa, eu fui Eu passei em cima de uma pessoa Eu fui em cima de uma pessoa Não Mentira que eu fiz isso Ser um burro Ou ser um pobre inteligente Já escolhi o meu Três, dois, um E vai O que que é isso? É um cofre vazio Tem um abacaxi dentro Porque ele é pobre Aí não tem dinheiro Sabe o que eu prefiro ser um pobre inteligente? Porque eu já fui um pobre inteligente E eu consegui ficar rico Eu acho o maior maneiro O cara que fala que é inteligente Comprou um carro Não tem carteira Não pode dirigir Ué, mas eu tenho motorista, palhaço Eu acho engraçado O Bruno querer me zoar Por ter carro e não ter carteira E tu que não tem carro E nem carteira E já deu a bundinha Deu uma rindadinha O Sairu Underline Suíte, tu nasceu feio assim Ou fez curso no cenário Não, eu aprendi pro teu pai Soca, volgada Soca, volgada Soca, volgada Soca, volgada Soca, volgada Soca, volgada Soca, volgada